Bora, time! Aqui no Fredcast, a gente bota o terror, porque aqui a gente joga a conversa fora. A gente bate papo e joga a conversa fora. Quem já tá aqui na live bombando com a gente, ó? Lopes Caio, seu lindo, Biazinha Andrade, Bele, Okuma, o Pedro do Flamengo. E aí? Tranquilo? Pedro do Flamengo aí, ó. Tamo junto, batemos balão, batemos balão, batemos balão. Sou o Figiome, é isso aí, galera. Obrigado, parabéns pela mora. Né, Osaires? Sai e fala, sai e fala. Seus lindos, hoje a live vai bombar. Rapapá, caraca, que hoje a gente tem. Hoje a gente tem vingador e eu tô vingativos. Fala aí, Bertão Castro, tamo junto. I am salve, salve. Acabei de falar teu nome, não sei se é japonês, não sei se é francês, não sei se é irlandês. Mas eu gostei muito desse nome, cara. Shiningami, olha só, cara, é quase um Shining Origami. Seja bem-vindo à live, cara. A galera que tá chegando aí já se tem, ó, 2.685 espectadores pra essa live maravilhosa. Essa live é muito especial, galera. Pra quem não sabe, eu sempre chamo um convidado muito, muito, muito especial. Eu chamei meu querido amigo Dudo Espinosa, que, cara, dubla pra caraca. É um monstro, a dublagem é uma referência pra mim. O cara dublou o Capitão América. O cara dublou o Garfim do Tall Story. Dublou o Ricardo de Gumball. Cara, muita coisa. A gente vai saber de muita coisa dele aqui. Maneiro pra caraca. Que o cara é gente boa. A gente vai se divertir muito. E vocês vão participar. E vocês vão jogar com a gente. Porque aqui não é só convidado que fala, não. Não é só a gente que fala, não. Vocês jogam também porque essa live aqui é 100% interativa. É 100% com vocês se divertindo. É 100% com vocês brincando. E é 100% de vocês jogando com a gente. Vou mostrar por quê. Porque a gente vai jogar vários jogos aqui. Jogo de improviso. Jogo de conversa. Jogo do Gart. Quem sabe desenhar. Quero ver. Me disseram que o Duda é um baita de um desenhante. Ele falou assim, Fred, é de desenho. Eu tenho uma caneta aqui. Eu falei, puta merda. O cara tem uma caneta. Quando o cara fala que tem uma caneta, o cara é profissional. Pra mim é de Monet pra cima. É de Picasso pra cima. O cara é sinistro. O cara não tá abaixo não, Elson. Aumenta aí. Aumenta aí. Aumenta aí, senão eu vou estourar, hein. Ó, ó, ó. Agora, vou falar no pé do seu ouvido. Você quer que eu faça uma live de ASMR só pra vocês, Elson? Seu lindo. Fred, você que dubla o Carlinhos da família Sacana, não sou eu não, cara. Não sou eu não. Tem alguma coisa aí errada. Mas vamos lá. Gostosinha esse ASMR. Gostou, né? Olha aí, gostoso. ASMR pra vocês. Hoje vai ter o Capitão América. Aqui falando pra vocês deliciosamente. Vamos fazer o Capitão América. Vamos pedir pro Duda fazer o Capitão América mastigando os créditos. Todo mundo quer saber como é que o Capitão América mastiga os créditos. Fazer uma live de ASMR do Capitão América mastigando os créditos. Imagina uma cusparada desse cara. É um terror, cara. Olha só aquela live de TV chegou aqui. De um lado só. ASMR que tem que dar lambida no microfone. Toma choque, pô. Duda Espinosa é maravilhoso. Sim, o cara é incrível. A gente boa pra caraca. E agora eu vou fazer uns stories aqui, ó. Arraso ativo pra vocês. Vamos ver como é que a galera é influencer. Digital influencer. Digital explosion. Digital, sei lá, qualquer pessoa. Fazem stories aqui. Quer ver? Pra vocês. De primeira. Se eu errar, eu vou perder as respostas. Vamos lá. Galera, cola na live. Arrasta pra cima aqui, ó. Twitch. Fred Mascarenhas com o dublador Duda Espinosa. O cara dubla pra caraca. Dublo Capitão América. O Garfinho. Dublo Ricardo de Gamba. Arrasta pra cima e vem jogar com a gente. Que a live é pra isso. É pra vocês e pra gente. Ai, vem. Caraca, acertei de primeiro. Um stories, mano. Agora eu vou marcar o Duda. Marcar o Duda. E vai ficar em loop isso aqui a vida inteira. Cadê a cara? A Karen deve estar cagando. A Karen adora, adora, adora dar as cagadas. Vamos lá. Duda Espinosa. Arrasta pra cima. Diz aí, ó. Twitch. Twitch. .tv. Barra. Fred. Fred. Mascarenhas. Mascarenhas. Pronto. Galera, e agora chegou a hora mais esperada. Vamos lá, galera. A hora mais esperada. O nosso convidado já tá mais que ansioso pra começar a essa coisa lenda. A essa coisa maravilhosa dessa live. Vamos chamar o Duda Espinosa aqui. Quem quer saber do Duda Espinosa? Seu bochinha. Teve sobre o acabamento. Obrigado pelo sub. Sub tem fogos. É nóis, galera. Vamos começar. Vamos chamar agora o Duda Espinosa. O cara é sinistro. O cara é bom pra caramba. Com vocês nessa live maravilhosa. agora, Duda Espinosa. Agora, Duda, Duda, Duda Espinosa! Boa noite. Que isso, hein? E aí, querido? Eu tava agoniado porque eu tava olhando aqui pro celular, mas eu tive que tirar o volume. E aí eu não sabia o que você tava falando. Qualquer momento, acho que eu vou levar um susto, não deu outro. E aí, querido? Boa noite. Boa noite a todos. E aí, galera. Duda Espinosa, grande dublador, dando boa noite pra vocês. Vamos dar boa noite pra ele. Aplausos, galera. Um aplauso aí, ó. Obrigado. Vou aumentar. Tão pedindo pra aumentar o som. Vou aumentar o som, Duda. Não, pode deixar o comento aqui. Pode falar agora. Vai. Vai. Agora e agora. Tão me ouvindo bem? Alô, som do... Ah, agora tá aqui. Beleza. Ah, moleque. Tá bom? Duda tá arrebentando. Vamos embora. É isso aí. Fabiano, tá aqui. O áudio da live tá estranho. Não tá estranho nada, hein? Você que tem que botar uma parada chamada maneirona, que você compra na farmácia, Duda, pra limpar o ouvido. Que o nome... Eu esqueci. Como é que é o nome, cara? Cotonete. Estes flexíveis, porque cotonete é nome de marca. Igual coca-cola, tem que falar refrigerante. Então, pra não falar cotonete, que é a marca da Johnson & Johnson, você fala estes flexíveis. Gostei. É tipo bombril, Duda? É mais ou menos isso, que tem um outro nome, que eu acho que é esponja de aço, né? Eu acho que é esse o nome... Ah, tá. O nome, enfim, comercial. Bombril já é marca. E aí, cotonete é a mesma coisa. Na dublagem, a gente, quando não pode fazer propaganda, a gente fala... A gente fala, pega uma haste flexível. Horrível, né? Horrível. Todo mundo conhece o cotonete. É, eu gosto, mas eu acho mais bonitinho o cotonete, né? Cotonete. Eu acho muito mais bonitinho. Como é que tá o áudio aí, galera? Ela falou que o áudio tá ruim. Galera, o áudio tá dando algum problema aí? Live ao vivo é assim mesmo, galera. Palha de aço também. A Ellen falou, palha de aço também, pô. Palha de aço também, claro. Ah, boa. O seu áudio tá mono. Ah, rapaz, aí, cara. Aí deve ser o teu fone que deve tá com algum problema, hein, né não? Melhorou, viu? É o like. Melhorou. Melhorou. É, acho que é pra ele lá, acho que é pra ele lá. Então, vambora, galera. Pode aumentar. Eu diminui, não. Diminui o meu no... Meu Deus, no computador. Porque tava muito alto pra mim. Ah, boa. Não influenciou o meu som pra vocês, né? Boa, 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 boa. É isso aí. Se tá me ouvindo, tá bom. Não importa se é só no ouvido ou só nos dois ouvidos. Não tem como mexer agora, senão não sabe como é o computador. Se eu mexer alguma coisa, pode travar a vida. E ao vivo, a gente que faz tudo, né? Não, não, Dudo? É isso aí. A gente não pode. É isso aí. Galera, seguinte. Dudo Espinosa, grande dublador. O que você dublou pra gente? Fala rapidinho, Duda. O que você dublou pra gente aí, de maneiro, além do nosso incrível Capitão América? Então, acho que o Capitão América foi um divisor de águas na minha carreira. Eu tenho 30 anos de profissão. Eu fiz mês passado, em julho, eu completei 30 anos de carreira. Eu já tinha feito muita coisa, mas a gente sabe que a vida do dublador, até um pouquinho antes da internet, né? A gente vivia no anonimato. E aí, veio a explosão do Capitão América e com a internet, né? Que o dublador finalmente ganhou uma imagem, ganhou uma cara. Mas eu fiz muita coisa, fiz muito desenho, muito seriado. Eu posso pontuar algumas coisas que eu adoro. De desenho, fiz Cãezinhos do Canil, que é um desenho super antigo. Perdido nas Estrelas, Macaulay Culkin. Eu fiz Ricardo Waterson, de Incrível Mundo de Gumball. Estarossa, de Nanatsu no Taizai. Tentar lembrar de todos. Garfinho, de Toy Story 4. Quem mais? Animal, de Muppets Baby. Dos atores, eu adoro Jason Sudeikis, que é o cara que fez Família do Bagulho, que faz agora uma série chamada Ted Lasso, que você também tá na série. Eu dublo também um cara chamado Edgar Ramirez, que é um ator que faz muito filme de ação. Foi ele que fez o Gianni Versace na série do Assassinato de Gianni Versace. Tem o Adam Drive, que a galera diz que parece comigo, que eu também gosto de dublar. Dublei Bradley Cooper em algumas produções, entre elas o Nasce Uma Estrela. Enfim, tem muita coisa aí. Coisas que eu já até esqueci. Preciso de cola da galera, mas tem muita coisa. Muita coisa. É muito talento, são muitos anos de profissão. Galera, agora que vocês sabem dos personagens que o Duda dublou, que foram personagens incríveis, marcantes pra ele, marcantes pra gente, e pra várias gerações aí. Pra ele, porque realmente é uma emoção dublar várias coisas. Pra vocês, que é uma emoção dublar coisas que vocês gostam, que de repente o Duda nem sabe que é tão emocionante assim, né, Duda? Verdade, verdade. Tem gente que me encontra e fala, puxa, você dublou o filme tal, tal, tal? Não lembro. Alguém falou aqui, ó, do Glenn, de Tadão do Anda, o irmão do principal, que foi o querido... Ah, meu Deus, como é o nome dele? Que fez o principal. Oh, meu Deus, que toca... É o Gustavo Pereira? Gustavinho Pereira. Gustavo Pereira. Gustavo Pereira. Tem muita coisa, gente. Tem muita coisa. que é o cientista que faz todas as mutações ali, que mexe com a genética, que faz os híbridos, né, dos dinossauros. Tem muita coisa, muita coisa. Olha só. E vai lembrando, galera, tá lembrando lá, o Glenn, o Will, o Kevin do Bem 10, olha só. Kevin do Bem 10, claro, adoro. Kevin do Bem 10. Tem o Octavius, que é o imperador romano, de Uma Noite no Museu, que também adora dublar. Enfim. Coisa pra caraca. Vamos lembrando. Coisa pra caraca. Galera, e dentro desses personagens todos que você conhece, o Duda das redes sociais, o Duda do Instagram, o Duda dos vídeos, das entrevistas, a gente quer saber, porque a gente é fofoqueiro mesmo. A gente é fofoqueiro. Então a gente quer saber do Duda na vida dele. O que o Duda gosta, o que o Duda faz, o que ele mais curte na vida dele. Então essa brincadeira vai começar a partir de agora e vocês, chat, vão me ajudar a fazer perguntas pra eles. São perguntas rápidas e objetivas. Perguntas assim, é pergunta tipo Lufthal, é papum, é rápida. Tá ligado? Então assim, Duda, vão ser perguntas pontuais, você vai responder rápido pra gente, beleza? Ótimo, é o famoso bate-bola. É o famoso... A Eco bota a máscara e fica vestido lá pro carnaval. Isso, ou dois caras juntos pelados. E quem vai ajudar nesse quadro vai ser a nossa querida Marília Gabriela, que eu faço toda errada, mas porque vale a pena brincadeira. E quero que vocês participem. Vocês vão entender, assim que começar as perguntas, vocês vão soltar aí, e ele vai soltar também, e a Marília Gabriela vai perguntar pra vocês. meu amigo Duda Espinosa, dublador, radialista, pra quem não sabe, radialista, trabalhou na rádio, deveras vezes, dormiu no táxi pra ir pra rádio nas manhãs diárias. Estou errada, meu amigo Duda? Várias vezes. O programa começava às seis horas da manhã. Exatamente. Duda, maravilhoso, dublador, um ser humano incrível, diretor de dublagem. O cara tem um talento fenomenal pra arte da voz. Ele já nascia chorando na barriga da sua mãe, chorando fora da barriga, porque dentro da barriga não dá pra chorar. Vamos saber um pouco da vida do Duda Espinosa. Duda Espinosa, meu amigo, as perguntas pontuais. Comida? Brasileira. Comida brasileira, muito bom. Time de futebol? Talvez Flamengo, mas nunca fui ligado a futebol. Não gosta de futebol, mas tem que ter time, porque brasileiro tem que ter time. Tá certo, Duda, tem que ter um time. Flamengo, tá bom. Flamengo. Duda, quando você faz amor, vuco, vuco, você gosta por cima ou por baixo, ou de ladinho ou de quatro? Ultimamente, de nenhuma maneira, porque estamos em pandemia, eu tô quietinho em casa. Então, Duda, se tiver que namorar pós-pandemia, é só de máscara? A princípio, sim. se não tiver aquela carteirinha do certificado da vacinação, só de máscara, e é só namoro com as mãos. Se você não sabe, Duda, os aplicativos de relacionamento agora têm um perfil vacinado. Jura? É sério? É, eu tô lá, Marília Gabriela. Adoro, 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 adoro vários gatos maravilhosos, novinhos. caramba. E Janequine, Janequine, está dormindo, é hora de criança dormir, eu boto criança pra dormir cedo. Duda Espinosa, vamos continuar, cor? Cor? Branco? Branco, adoro branco, branco é da paz, é da alegria, é da harmonia, não sei porque que é disso tudo, eu sei que é da paz, o resto eu inventei na minha cabeça. Mas é isso tudo mesmo, é a cor de Oxalá, é a cor da paz, é a cor do, enfim, é a cor maior, do mestre. Perfeito, perfeito, como é Oxalá, é Oxaqui. Isso aí, onde você quiser. Oxalá, Oxacá. Duda Espinosa, pra jogar futebol, você chuta com a direita ou com a esquerda? O canhoto, então a esquerda. Esquerda, alguma vez teve que chutar com a direita? Já, já, mas o desempenho é o mesmo, é uma merda. Duda, pergunta do chat, você já usou cintaralho? Quebrei o personagem, quebrei a Gabi depois dessa. Olha, eu já joguei o alho pra cima e o alho não caiu e aí eu perguntei cai alho, cai alho. Uma pergunta muito íntima do Like TV aqui, desconcertou todo mundo, inclusive o Duda. Duda, você que é um cara da dublagem, um filme que marcou sua infância. Minha infância? É. Fantástica Fábrica do Chocolate, primeira versão dos anos 70, com o Gene Wider. Maravilhosa, eu adorava aqueles anões, tudo pequenininho, parecia a cabeça de cotonete, os lupa-lupa, exatamente, exatamente. Duda, uma música. Beatriz, de Chico Buarque de Holanda. Lindo essa música. Chico Buarque foi meu amigo, adoro Chico Buarque. Da tua época. Beatriz, adoro Ana Carolina cantando Beatriz, também é linda, aquele vozerão, arrasa. Canta um pouco, Marília, canta um pouco pra gente. Olha. Será que ele é moça? Será que é dieta? Será que é... Tira a pintura. Será que é de... Será que é de... Uma opção de coisa, né? Ela se transforma. É uma atriz. É uma atriz. A Beatriz é maravilhosa. Ela adora, adora, adora. Duda Espinosa, vamos continuar mais aqui. O chat mandou uma. Um dublador de referência da sua vida. Meu querido e amado Júlio Chaves, que está internado com Covid, que até queria pedir à galera, enfim, independente da sua crença, da sua religião, pra gente fazer nossos pensamentos positivos pro Julinho. Júlio Chaves, grande mestre, meu padrinho na dublagem, vai ser eternamente minha referência e é o momento da gente mandar energias positivas pro meu querido padrinho Júlio Chaves. Essa é minha grande referência. Meu padrinho querido, amado, grande dublador, dublador de Mel Gibson, dublador de tantos outros aquele cara que eu adoro, do Man in Black, como é o nome dele? Eu esqueci o nome do ator agora, que tem uma cara bexigada, assim, ele já tem cara... Ah, eu sei quem é, mas eu sei quem é, eu sei quem é, eu sei quem é. Ah, meu Deus, eu esqueci o nome do ator. Enfim, Júlio Chaves é um mestre, um mestre, pra mim, grande referência é esse. Sim, ele é maravilhoso. E aí, galera, pra quem não sabe, ele está dodóizinho no hospital aí, por causa dessa doença terrível, que está assolando a galera aí, e ele está lá precisando de ajuda, de muita oração, muita energia positiva, vamos botar, aproveitar que tem gente pra caraca aqui, vamos botar essas energias maravilhosas lá pra ele, tem gente... Agradeço a vocês. Importante, não importa a religião, não importa a crença, mas vamos lá, qualquer energia, pra poder ele voltar. Pra quem tem mais referência do Júlio Chaves, diz, cara, pô, cara, o pai do Nemo, né, cara? Que coisa, que trabalho, hein? O pai do Nemo, que ele viram aqui, Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones, exatamente, exatamente, exatamente. Que ele receba as nossas energias, a nossa paz, o nosso carinho, e que ele saia logo dessa pra continuar, continuar trazendo essa voz maravilhosa, esse talento. Tem um ser humano incrível, né, Duda? Ele é maravilhoso. Maravilhoso, imagina, nunca vi o Júlio aborrecido, nunca vi o Júlio de mau humor em 30 anos de carreira. Ele é incrível, ser humano iluminado, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Gente, ó, já terminou o bate-bola com o Duda, vocês fizeram perguntas muito, muito, muito assanhadinhas. Segurem, por favor, eu pinto de vocês, é pepeca, porque não é hora de ficar falando essas coisas, tá? Você desconcerta o dublador, não pode. A pergunta tem que ser menos, menos danadinha, como diz o meu amigo Diane. Sabe quem é o Diane, né, Duda? Diane, é claro, Diane que tá, Diane que tá mimindo. Isso. Isso, isso. Galera, esse foi o quadro, agora revirando o Duda de cabeça pra baixo pra saber as preferências que ele gosta. Agora vamos pra outro quadro maravilhoso. Duda, seguinte, esse quadro tá aberto a perguntas pra vocês do chat, pra caraca que vocês perguntem, mas vocês vão spamar esse chat com muita pergunta, porque chegou a hora do desafio das palavras, galera. Como que é o desafio das palavras? Esse é mole, vou até pausar a música. Pausar. É pra pausar. não parou. Ah, pausado. A música não quer me obedecer. Pronto, play stop, parei. Ela não gosta dessa palavra, pausado. É. Olha, mudou até o... Mudei, mudei. Olha, tô me sentindo na TV. pra ser ver o negócio, né? Vamos lá, Duda, vamos lá, Duda. Gostou, né? Gostou, né? Esse quadro, Duda, se chama o desafio dos bostinhas. Por que bostinhas? Por que? O Duba quase caiu de emoção, tá vendo? Por que desafio dos bostinhas? O desafio dos bostinhas é porque eu chamo o chat de bostinha que eu acho o cocô uma coisa tão bonitinha. Ela fala, você é um bostinha, quando eu quero ser o bostinha, eu acho tão bonitinho. Mas sabe por que eu aprendi isso, Duda? porque tinha um amigo meu que ele falava assim, ah, sai daí, teu bosta. Eu falei, super sutil. É, isso é tão bonitinho de falar, teu bosta, né? Teu bosta, isso, então são os bostinhas. É, pô, então esses são os bostinhas. A galera, então eu não tô acostumado, então esse aí é o desafio dos bostinhas. Galera, é o seguinte, vocês vão escolher, a gente vai falar sobre tudo da vida aqui, a gente vai conversar sobre papos aleatórios, dublagem, coisas que vocês podem perguntar também, eu vou perguntar também e vocês vão ter que me dizer agora quatro palavras que a gente não pode falar de jeito nenhum na conversa. Se falar, o que vai acontecer? Um exemplo aqui, não pode falar Duda, se ele falar Duda, pontuação pra ele ali, ó, subiu um pontinho, número um, Duda levou um ponto. Se eu falar também, vai um pontinho pra mim e vocês também vão me ajudar a lembrar das palavras, porque eu também, eu sou um só, né? Conversando com Duda, levando a live nas costas, e com esse talento maravilhoso, Duda, não dá, fazer pequenas coisas ao mesmo tempo. Já tá vendo as sugestões aqui. Já tá vendo. Fudeu. Já quer. Já quer. Então vamos lá, já escolheram aqui, vamos lá. Primeira palavra, que a galera que o chat coloca aí, Duda, não pode colar, você esquece a live, tá, Duda? Bota um pano na frente. Sim, mas eu vou falar, sim, não, beleza. Sim, não, é. É, muito bom. É, muito bom. É, já. Vou deixar mais uma no bônus, hein, galera? Mais uma no bônus, hein? Já. Vai mais uma, vai mais uma, mais uma palavra, mais uma palavra, pindamonhangaba. O que que vai falar, pindamonhangaba? Pera aí. Adorei. Também, eu gostei, eu gostei. É o momento da vida, você vai falar pindamonhangaba. Valendo, galera, olha só, hein? Vamos lá, vou colocar aqui na tela pra vocês, porque o som só realmente fica grande. Sim, não, é, já e tá bem. Galera, vocês têm que me ajudar, tá? Eu vou lançar um cronômetro ali na lata e vocês vão me ajudar a contar as palavras que a gente não pode falar. Beleza, Duda? Tá preparado pra brincadeira? Tá, tô. Deixa eu só lembrar, recapitulando. Sim, não, é, talvez e é. É isso, né? Sim, não, é e talvez. Não, sim, não, é, já e também. Ah, já e também. Isso, isso. Já e também. Já e também, beleza? Olha que legal, achei um parafuso, deve ter no meu computador. Muito bom. Se o Duda amanhã acordar loucaço, pode dizer que ele tá com, pode falar, ele tá com um parafuso a menos. Um parafuso a menos. É, foi do computador sim. Ih, está tendo o timer, Duda? Caiu um parafuso no seu computador? Doideira isso? Doideira, né? É, um parafuso, tu tem noção de onde é que é esse parafuso aí, Duda? Talvez, seja do meu computador. Do seu computador. Seu computador é novo? Tem muito tempo que você comprou seu computador? Tem, três anos. Três anos? Você trabalha muito no computador, Duda? Você só, só, só tem pra, você trabalha pra jogar, porque que você usa o computador diariamente? Diariamente, diariamente pra trabalhar. pra trabalhar, boa. Você usa esse computador agora? Tem negócio do home office aí, né? Do home, home, home studios dos dubladores aí. Tem, tem, tem sim. Beleza, aí você, você usa todo dia ele, você dupla e dirige com ele, ou você? Diariamente, ele está ligado pra eu dublar e dirigir. Pra dublar e dirigir, legal, legal, legal. Duda, agora uma pergunta, cara, quanto tempo você dubla Capitão América? Desde Guerra Civil, isso já tem, 2016, talvez, 17, 18, 19, 20, 21, 5 anos. 5 anos, 5 anos, legal, legal. Garfinho, vamos lá do Garfinho. O Garfinho, você fez algum teste ou você saiu, como é que foi o processo pra chegar no Garfinho? Fiz teste com outros dois amigos, fui aprovado, gravei, ó, o meu ã não é, viu? Falei é agora, mas enfim. É reação. E fui aprovado, gravei, o dia seguinte, encontrei o diretor, e ele me disse que o cliente, o cliente teria pedido um Star Talent, né, um famoso. O que é Star Talent, Duda? O que é Star Talent? É uma pessoa famosa fora do meio, pode ser um apresentador, pode ser um cantor, pode ser um youtuber, enfim, uma pessoa do momento. E aí eles estavam pensando no Whindersson Nunes, e aí o Whindersson Nunes não conseguiu, porque ele estava com os problemas na época pessoais, estava com síndrome do pânico e tal, ele tinha que também operar, acho que hemorroida, e aí pensaram em mais outras duas pessoas, e os caras não mandaram bem, acho que o cliente não gostou, no final ali, aos 45 do segundo tempo, como eu já tinha gravado, eu fiquei com o garfinho, mas foi um sofrimento, quando eu soube que não ia fazer mais, eu fiquei bem triste. Falei alguma palavra que não... Falei. Olha aí! 5, 4, 3, 2, 1, galera! Aplausos, Duda! Bom, perdi pra caralho, não foi pra caramba, quanto foi essa lavada aí? Foi 11 a 4, Duda! 11 a 4! Daí você não sabe da melhor de todas. O que que acontece? Você falou assim, é... Eu fico contando, é... Ali pelo menos os 6. Caralho! Saiu uns... Essa é boa! Essa é boa! Essa foi boa, né? Galera! Treinar! Tem que treinar, tem que treinar! Mais uma rodada, galera! Escolhe as palavras aí! Pode manter algumas! Quebrou a gente total, né? Essa brincadeira é fenomenal! Vamos zerar o contador! Vamos zerar o contador pra ver o que que rola! Chat, vocês... Tá, bom, eu... Vocês são incríveis, cara! Vocês tem que participar com a gente! Eu acho que live é assim, né, Duda? Todo mundo tem que participar! Todo mundo tem que brincar! Todo mundo tem que se divertir! Você! Eu dei a colada agora aqui na live! Ela falou, bomba! O que foi operar a hemorróide? É só entrar na internet! Ele ficou mal mesmo! Ficou, né? O problema teve que fazer uma cirurgia! E calhou dele também! Tá com... Não sei se era síndrome do pânico! Ele tava com algum lance emocional! Aham! Tava bem abalado na época! Então, juntou o lance emocional! Com a cirurgia que ele tinha que fazer! Eu tenho quase certeza que foi hemorróide! Caraca! Que bizarro isso, né? O chat te pegou agora, hein, Duda? Ó! O chat te pegou! O que que eles falaram? É uma mania que você tem! Que não é é, gente! É... O Duda tem essa mania de falar... É bom que você já coloca aí! Já coloca aí! Já coloquei já! Então, galera, olha só! Pra próxima rodada, as palavras que não podemos falar... Eu, você, talvez, né? Como e... Ah... Vamos ver como é que o Duda vai se sair nessa agora, galera! Valendo do dia! Vamos bater papo! Vamos conversar, porque a galera gosta disso! Vai! Duda! É difícil, é difícil! Duda, você trabalhou na rádio muito tempo! Você fez curso de locução pra trabalhar na rádio? Ou você já tinha uma voz bonitona? Falei assim, ah, eu sou locutor! Minha... Minha voz mudou com 14 pra 15 anos! Eu comecei no teatro com 8 anos! E fui pra rádio com 16 pra 17! Praticamente o tempo que eu comecei na dublagem! Comecei na dublagem com 15! Fui chamado pra fazer um teste na Rádio Globo, Rio de Janeiro, Rádio Globo AM, num programa famoso da época, que hoje ainda existe e só não tá mais... Falei uma toda de palavras que não pode! É... Só não existe mais na Rádio Globo! Ele agora tá na Tupi, que é o show do Antônio Carlos! E eu trabalhei 17 anos nesse programa como radioator! Eu contava piadas no programa, lia as cartas de uma astróloga chamada Zorio Onara e fazia um quadro chamado Você Decide, que era exatamente igual da TV Globo, era uma história dramatizada, que os atores encenavam essa história e no final o público escolhia o... o... o final desejado, né? Tinha uma pergunta-chave, tipo, a menina que foi violentada pelo estuprador ficou grávida, mas pela religião dela, ela não pode... já falei um não aí... dois... abortar! Então, é... já me fudiu todo! Já tá se fudendo desde o início! Era papo normal aí, meu irmão? É, já era! Tantas palavras pra eu lembrar! Enfim, o público ligava e escolhi o final! E eu fiquei 17 anos na Rádio Globo como rádio ator e foi uma grande escola pra mim, assim... fundamental pra minha formação como ator. Aprendi muito, muito, muito! Legal, 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 legal! E... Duda, é... Então você pegou a época da Rádio Novela e isso é interessante, né? Era uma mega de uma escola pro ator, né? E é a mesma coisa que do Blagame, então? Né? Mais ou menos! Mais ou menos! O game, você... Meu Deus, que loucura isso! Isso é uma... Isso é uma derrubada! Isso é uma derrubada! Quase igual! Quase igual! O rádio teatro é mais emocionante! Porque na época fazíamos juntos, né? Então, é... Você tinha o feedback ali, a troca com os atores na mesma sala! Eu desisto, gente! Eu desisto! Pegaram... Pegaram todos os meus pontos fracos! Isso é muito... Você está em 30! Você está em 30! Ah, Duda! Duda! Aê! Aê! Duda, eu contei 9 e 4 com a minha! 4 com a minha, cara! 4 com a minha! Mas eu fui bem! Na verdade, eu estou perguntando e você está respondendo! Então, assim, já não vale tanto, né? Já é uma outra pegada, né? Já é uma outra pegada! É assim... Vamos escolher uma frase! Vamos agora no Google! Vamos pegar uma frase, uma música, qualquer que vocês queiram! E a gente vai escolher um personagem para ele poder cantar ou falar essa frase com a voz do personagem dele! Então, vamos lá, galera! Já aproveita aí! Vai caçando a frase! Eu já posso pedir um personagem! Duda, eu vou deixar você escolher um personagem se você quiser aceitar! Tem gente que não gosta! Ah, fazer voz com esse personagem! Eu não gosto e tal! Mas aí... Vai... Se você não quiser, a gente parte para outra brincadeira! A gente está aqui para se divertir, para a gente brincar! Beleza? Então, eu vou escolher aqui! Duda, como seria o Capitão América cantando o hino nacional? Vira do Ipiranga, margem de placidão! Tchau, povo! Eu não sei o hino todo não, gente! Ninguém sabe! Se escolher uma MPB, eu até canto agora! Hino Nacional! Ele pode cantar aquela... Salve o lindo Perdão da Esperança! Salve, símbolo Augusto da Paz! Mas, pô, o hino nacional é Flórida! Só a Fafá de Belém e a Vanusa! Falecida Vanusa! Não, Vanusa não! Sacanagem! Eu acho que ninguém sabe cantar o hino nacional, Duda! Ninguém! Eu não sei! Eu não sei! Eu lembro da piada que o menininho foi... A professora pediu para ele desenhar, para que a turma desenhasse uma parte do hino no quadro negro! E aí foi um menino e desenhou um brioco, né? Um cacete no ar de duas bolas e tal. E aí a professora, o que é isso, menino? O que você está fazendo? Você desenhou um pênis! Onde tem isso no hino nacional? Aí o menino cantou Gigante pela própria natureza! É verdade! Piada que eu contava na Rádio Globo! Era isso! Isso foi verdade, cara? É! Foi uma piada! É uma piada que... Uma das piadas que eu contava na Rádio Globo! E eu lembro de algumas! Engraçado que se alguém me pede assim, conta uma piada, Duda! Eu tenho que puxar na memória e eu trabalhei 17 anos contando piada e hoje minha memória para a piada é péssima! Mas eu lembrei dessa com o hino nacional, tá vendo? Muito boa essa! Foi mais engraçado do que o Capitão América cantando o hino! Por que nós não cantamos? Escolham música nacional, gente! Por favor, viu? Por favor! Ó, a que pediram aqui, Duda! Mas como já foi o Capitão América, fomos de Garfinho! Eles querem o Garfinho cantando evidências! Você lembra de evidências? Você sabe cantar evidências? Como seria o Garfinho cantando evidências? Valendo! Lixo! Lixo! Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Mas... Louco por você E tenho medo de pensar e te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Lixo! E nessa loucura Te dizer que não te quero Vou negar as aparências Descantando as evidências Caraca, que pior que é fofinho, né, cara? É fofinho, a música vira música de criança Isso, vira música infantil Cara, nem eu O Garfinho cantando evidências Esse chat É terrível, cara Aqui Pediram pro Kevin A última agora, hein O Kevin cantar Deja Vu Uma música da banda Deja Vu Tu conheces uma música da banda Deja Vu? Eu não conheço nenhuma Eu tive um Deja Vu agora E não consigo lembrar Não consigo lembrar Essa ou outra Qual a música que você mais gosta Na sua vida, Dudu? Essa música pra mim é um... Pra mim é um hino Pra mim toca a minha vida Toca o meu coração São várias Eu já falei uma que é Beatriz Eu gosto de Eu Te Amo também Do Chico E a terceira é... Meu Deus Eu Te Amo, Beatriz E a outra é... Ah! É uma música linda Do Chico também As três são do Chico Que é... Oh meu Deus Esqueci agora Que loucura A idade tá chegando Eu Te Amo Beatriz E... E... Preciso não dormir Até se consumar O tempo A gente Se o nome dessa... Todo sentimento Olha E você canta pra caramba, Edu Você tem um tomzinho Você brincando aí Eu adoro cantar Adoro, adoro E quando tem canção na dublagem Eu vou feliz da vida Porque eu amo cantar E quando você canta pra um personagem Quando o diretor musical escolhe você Eu adoro, eu adoro Me faz muito bem Eu adoro cantar É uma cena que eu não pratico tanto E que eu não tive tanto tempo pra me dedicar à música Mas eu amo Música é vital mesmo na minha vida Assim, eu tipo... É uma energia Quando eu tinha carro Eu ouvia muito música no carro Hoje, em casa Eu quando tenho um intervalo de almoço e tal Ao invés de ligar a televisão Eu tô ouvindo música Eu vou lavar louça Eu ouço música Eu tô... Você tá na minha vida Faz parte mesmo da minha vida Adoro Ai, muito legal isso Música é energia, né, cara? Não adianta Ela é... Inovação, é isso É isso É isso mesmo Mas olha, eu acho que ficaria legal O Ricardo Watson cantando alguma música Eu te amo Não é? Especialmente pro chat Eu te amo Como seria o Ricardo Watson cantando Eu te amo Nossa, mãe Caramba Como é que começa Eu te amo? Eu te amo Eu te amo Não é essa? Eu te amo Não Eu te amo é a do Chico Que é aquela do... Nossa, é brabo Vamos cantar uma coisa mais... Mais engraçada Ó, pediram aqui Pediram o Ironhide cantando na boquinha da garrafa Se você não quiser fazer o Ironhide Você pode fazer o quê? O Ironhide? Quem é Ironhide? É do Transformers Transformers? É? Eu esqueci Cara, tem que ter efeito na boquinha Aí, ó Aí, ó É isso mesmo que o povo quer Eu não lembro Eu não lembro da música toda Posso cantar em espanhol que eu lembro Você barra na boquita da botelha Na boquita da botelha Barra mar, barra mar um poquito Barra mar, barra mar despacito Eu lembro de espanhol Essa música tocava na Espanha Meus pais moraram muitos anos na Espanha E quando eu ouvi a primeira vez Numa boate na Espanha Eu falei Não acredito Boquinha da garrafa em espanhol, bicho É sério isso Eu nunca esqueci Que você barra na boquita da botelha Caraca Na boquita da botelha Na boquita da botelha Barra mar, barra mar um poquito Barra mar, barra mar despacito Muito bom Eu esqueci Gente, eu tô igual o Jornal Nacional Olha Aqui a bermuda E aqui a blusa social É isso Pô, ele acabou de entregar O William Bonner, tá galera? O William Bonner ele fica assim Mas olha Eu quero cantar a música do Ricardo Deixa eu ver Ricardo Waterson Cantando uma música famosa Pode ser uma bossa nova? Pô, ótimo, ótimo Perfeito Que você quiser aqui Vai lá Então Vamos lá Ah, já sei Que é fofo Aquarela do Toquinho Com Ricardo Waterson Boa Uma folha qualquer Eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Com um lápis em torno da mão Eu me dou uma luva E pronto Caraca é muito fofinho Né cara Fazendo a voz de desenho Cantando música séria Desenho é bom demais Desenho é bom demais Eu amo Amo Eu já respondi isso Em várias entrevistas Desenho é mágico Remete a nossa infância Remete a uma época de inocência E nada como fazer uma criança feliz E ter essa identificação E fazer parte de gerações Que hoje estão com 30 anos Sim, sim Falam isso pra mim Você fez parte da minha infância Eu acho incrível O máximo O máximo Remete muito cheiro Música Qualquer coisa Remete automaticamente Né Um documentário da Bethânia Que eu Putz Influenciei pra caramba Na Bethânia Na vida do Willer Que é meu grande amigo Willer Conta E foi dublador E tem um documentário da Bethânia Chamado Música é Perfume E é exatamente isso Como o cheiro E a música Presente na nossa vida Capazes de marcar Em todos os sentidos Bons e ruins Porque as vezes você sente um cheiro E fala Meu Deus Tu me lembra o perfume da ex Ou o cheiro de uma comida Que te fez mal uma vez E você tomou tal E uma música Que te fez muito feliz Ou uma música Que vai lembrar De um momento de felicidade Que não existe mais Então é isso Música e perfume São fundamentais na vida O cheiro O olfato Mexe com a gente Mexe sem pena Com certeza Mexe sem pena Com certeza Olha só Duda falando agora em lembranças Vamos fazer agora um momento Fuxicando a vida do Duda Fuxicando a vida do Duda Que a gente vai falar agora Sobre recordações Coisas lindas Essa eu não falei pra ele Porque não tinha Por que falar essa aí não Mas vamos fuxicar a vida do Duda agora Galera Vamos lá Estamos aqui no Instagram Do Duda Espinosa Ele não sabia que ia acontecer isso Né Duda Não Não sabia Eu posso colar Eu posso colar Ver o que você está mostrando Pode 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 A gente vai correr Umas coisas tuas aqui Vamos perguntar das fotos Dos momentos que você passou Na sua vida Porque o Instagram Ele conta a nossa vida Conta a nossa história Os nossos momentos De alegria Né Sim 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 Deixa eu botar aqui então Vamos as nossas curiosidades Com o Duda Espinosa agora Vamos lá Duda viu que tem uma postagem sua aqui The Big Bang Theory Dublastes Sim Eu fazia o Stuart Que era o dono da loja de quadrinhos Que é um personagem hilário Que é um cara que fala tudo assim É um cara muito 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 nerd E ele coitado Se ele levar um tapa Ele agradece Ele é muito nesse estilo E era muito legal Muito legal Fazer essa Essa série Tá vendo Essa série Na loja de quadrinhos Vamos ouvir agora Ó Eu acho que está sem áudio Ah não É porque eu estou com Um volume baixo Muito legal Duda Muito legal isso Muito 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 Legal né cara Big Bang Theory É uma série inacreditável né cara Inacreditável É um sucesso danado E a dublagem é fantástica né Sim A série já é muito boa E eu acho que ela ficou melhor ainda dublada E por isso também teve esse alcance né Porque é muito bem escrita Muito bem dirigida Sim O roteiro é muito legal Os atores são incríveis E a dublagem deu uma Uma ajudada Muito legal Ó o T de laço aí também Ó o T de laço Vamos de T de laço? Vamos de T de laço né Isso Segunda temporada Eu postei aí o trailer da segunda temporada Que já está Já está sendo exibido Está no segundo episódio já De T de laço Segunda temporada Série incrível Que a gente dubla lá na Delarte E É exibida na Apple TV Muito legal E o Duda colocou lá Sabe quando você está mega ansioso Para começar um projeto? Isso mesmo Isso mesmo Esse me dá muito prazer Esse eu Adoro Dublar o Jason Tudates Muito legal E é uma série né Duda Mega que surpreendeu a galera Mega aconteceu Eu não imaginaria que ia fazer tanto sucesso Uma série de futebol Ganhou Ganhou O Globo de Ouro O Jason Tudates Ganhou o melhor ator em comédia Por T de laço E ele é um dos produtores Eu acho que dessa série É incrível Vale muito a pena assistir Vale muito a pena Olha só Duda Temos uma surpresa agora na live Tony Canaan Nosso piloto maravilhoso Mundialmente conhecido aí Cara Arrebentou em Indianápolis Obrigado Tony pela inscrição Seu lindo Valeu querido Obrigado pelo volante Que você me deu Seu lindo Manda um beijo pro Rubinho Manda um beijo pro Rubinho Tony é maravilhoso O Duda Ele é fenomenal Um dos maiores pilotos Que tem na atualidade O cara Ele é inacreditável Tá aqui na live Tony Parabéns querido Obrigado E o Brasil Representando o Brasil aí Várias corridas maravilhosas Toninho Quem tá aqui com a gente É o Duda Espinosa Um grande dublador Fenomenal Um ser humano incrível A gente tá fuxicando A vida dele aqui no Instagram Toninho Tamo junto Abraço Fred Abraço pro Duda Parabéns pelo trabalho Tonizinho Eu querido Um abraço Tamo junto Tamo junto Toninho Corre lá na bandeirada Quando eu chegar primeiro Eu falo assim Pro Fred E pro Duda É nós Vamos subir aqui Vejo que tem uma foto Ai carinhosa Com pessoas que você ama Aqui Né Dubladores maravilhosos Quem são Duda? Fala pra galera aí Quem são esses dubladores lindos? Eu acho Peraí Tem que abrir Porque tá muito pequenininho Pra mim Fala pra você A foto que você tá com o Dário Com o Júlio Com a carretinha Ai gente Meu Deus do céu Vânia Rocha Minha amiga Atriz maravilhosa Trabalhou comigo na Rádio Globo 17 anos Dubladora também Tá mais afastada Porque ela é professora Então ela preferiu ficar Na Na Como professora Que tinha Lopes Minha irmã Minha grande amiga Né Júlio Chaves Meu padrinho E do meu lado ali O falecido e saudoso Dário de Castro Gente O que que é isso Que botaram aqui no Botaram um Aquele negócio Bota embaixo do braço Rolão Mas eu já tirei Eu já tirei É o nacional Mas eu já tirei Olha Ih esse ator aqui Duda Que legal cara Na André Morucci Hoje é o último dia Pra você conferir na Netflix Essa comédia E perdido Infelizmente o filme Sai da grade De programação hoje Primeiro dublado Sensacional Primeiro filme que eu dublei Adam Drivers Brasil Esse aí é meu Meu irmão gêmeo Parece mesmo Cara Parece muito 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 Vamos fuxicar Mais um pouquinho Da vida do Duda Vamos lá embaixo Temos aqui uma foto Com o nosso querido Ih rapaz Temos celebridades Olha Paulo Paulo Bete Duda Foi um projeto Que ele fez comigo Um filme nacional Arthur Tamo junto Obrigado Ele fazia um personagem Que falava algumas frases Em espanhol E aí Pra não ter diferença de som Era melhor então Como ele foi todo dublado Ele redublar as falas em português E as partes dele em espanhol E aí a gente redublou Ele todo Na verdade ele não precisava se dublar Né Mas pra que o som Ficasse igual O filme Produção Oh meu Deus Uruguaia Uma produção Uruguaia Do Uruguai com o Brasil Eu não lembro Eu acho que é Assim Tá escrito aí Fred Eu não vou conseguir enxergar Tá É Foi quando ele disse Que já havia Se aventurado na carreira de dublador Nos anos 70 Em São Paulo Contou que dublou na Alamo E na BKS Que foi um resgate Voltar a dublar Depois de tantos anos Isso Ele já tinha dublado Nos anos 70 Eu não lembro o nome do filme Se eu coloquei lá em cima Ah Onde dublar Não colocou o nome do filme não Não coloquei o nome do filme Eu esqueci Ah Assim hablou el cambista Oh Assim hablou el cambista É isso É isso Daí que veio o herpanhol né É Pois é Me ajudou muito Graças aos meus pais É Olha Duda Que a Kel tá aqui Oi Duda Aqui a Raquel Do universo Duda Espinosa Mandando um abraço pra você na live Aplausos pra ela Obrigado meu amor Raquel que toma conta aí Do universo Duda Espinosa Grande Querida Beijo meu amor Obrigado Nada seríamos se não fosse essa galera né Duda Que tá com a gente aqui É isso aí Imagina Essa galera é É nossa Nossa Nosso escudo do Capitão América Verdade Vamos lá Temos coisas aqui lindas Vamos ver as coisas Duda Uma aqui Uma aqui Uma aqui Duda apresenta Pirolíro Laias Você fez Pirolíro Laias Duda Eu fazia o pai da O pai da menina Aria 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 Eu não lembro Não lembro Mas é o pai da De uma das principais Legal Uma das principais É Nola também É Nola também Esse aqui é Nola também né Isso Fiz um inspetor lá Que corria atrás da menina Inspetor malvado e tal O mesmo ator que eu dublei Não creio Olha só que legal Mas eu já ouvi demais Você não conhece Sherlock Holmes Ah Lestrade Que bom que está aqui Para conhecer essa jovem Eu sou Lestrade Da Scotland Yard E sou um amigo próximo De Sherlock Holmes É o que diz É um cara Que tem uma cara de indiano Eu já tinha feito Esse ator Num filme chamado Filme com Adam Sandler E ele É em alguma coisa No Mediterrâneo Ele e a Jennifer Aniston Ele fazia o Marajá Que era um personagem Bem engraçado Legal Legal Tem razão Vão embora os dois Muito legal É bom que o Galera já segue o Duda Aproveita que o Duda Ele posta várias paradas Vários trechos de coisa Que ele faz ali ó Mostrando o trabalho dele Pô e isso é muito legal Você poder ver O que o dublador faz Às vezes você não sabe né O que ele faz Além do Capitão América Do Garfin Tem outras coisas maravilhosas Que ele gosta de fazer E que ele quer mostrar Para vocês Que é um trabalho Que ele teve um prazer gigante Tem coisa que a gente quer mostrar Para todo mundo né Duda Eu dublei isso cara Isso também é tão legal né Você fica nessa loucura Assistindo a série Hunters Novamente Percebi que o Duda Dublando o Joe E um dos personagens Isso O Hunter é bem legal É pela Amazon Prime São os caras que vão seguir Os nazistas Depois da segunda guerra Que se esconderam e tal Que conseguiram fugir Ali da Depois da segunda guerra E um grupo Sai a caça dessa galera É bem legal Hunter Direção da André Morucci Muito legal Deve ter aí também Não sei se é essa postagem aí Da Disney Que é Monstros ao trabalho Monstros no trabalho Que é a continuação De Monstros SA Ih que legal Bem legal também É Eu dirigi essa série Eu dirigi É aqui ó Aqui ó É isso aqui Ah aqui Monstros ao trabalho Não Desce Ah porque tá Tá É em julho É isso É essa daí É essa daí Que pra mim tá Tá atrasado aqui É Tem um delay Tem um delay Deve ser essa daí É isso Essa aí Bem legal gente Pra quem curtiu Monstros SA E Universidade Monstros É a mesma galera Michael Azowski É muito bacana E uma turma nova Essa série Na verdade É a continuação do filme Ela acontece algumas semanas Depois Quando o Monstros SA Acaba Quando eles substituem O grito Por risos Oh que legal É bem legal É bem legal É bem bacana A série tá incrível Você dublou Ou só dirigiu A série Dirigi Só dirigir Só dirigir Marcelo Garcia O Daniel Miller Angélica Borges Renan Vidal Muito legal Bem bacana Aí tem Briggs Aí ó Briggs Rita Lopes São os personagens novos Eles fazem parte da São os Mifters Que são mecânicos Instaladores Fortemente treinados Mifters Eles trabalham Nessa parte Das portas Eles que fazem a manutenção Sim Das portas Que legal E já estreou Já estreou Já Amanhã estreia Acho que o quarto episódio Ou quinto episódio Aonde galera pode ver Esse trabalho aí Disney Plus No Disney Plus Então galera que não tem Disney Plus Aproveita Dá aquela assinada Já cola lá Muito legal Muito legal Muito legal Cara Batman Monstalgia E é o filme É o filme né Exatamente A série é tão bem produzida Que parece que você está vendo o filme É muito bem produzida Bem legal Legal Ó ups Obrigado você está aqui Cara Ó obrigado Fernando Tamo junto A Amorinha também Deve estar de olho agora na live A Amorinha não para Ó o Garfinho aqui O saudoso Garfinho Fofo demais Vamos ver um pouquinho do Garfinho Ó a voz do Que trouxe clássicos como Toy Story Chegam 10 curtas Que respondem 10 perguntas atemporais Incluindo Ah deve ter sido a postagem da série Foi Ele ganhou uma série Ele ganhou uma série Chamada Garfinho Pergunta É isso mesmo É a chamada Da série O que é Queijo O que é Garfinho O tempo pode ser futuro ou passado O que é Amor O que é dinheiro É muito legal É muito legal Essa série Isso foi tão divertido Garfinho Pergunta No Disney Plus Cara muito legal Garfinho Pergunta Garfinho Pergunta Garfinho Doido Pouco Aliás eu soube que bombou Assim que o Disney Plus Estreou no Brasil Já Já tinha o Garfinho Pergunta E ela super assistido Aham Muito legal Muito rapidinho Muito legal São episódios de 3, 4 minutos É muito rápido Muito legal Ó o Erwin Obrigado cara Pelo sub Seu lindo Se inscreveu Obrigado Bem vindo aí cara Tamo junto Obrigado Ivo Também pelo carinho Ó o Kekel acabou de falar Eu assisti todos os Garfinho Pergunta Eu amei Olha o Kekel aí Que legal Que legal Kekel marcando presença Vamos lá Mais uma fuchicada Aqui na vida do Duda Pra gente partir Pra próxima brincadeira Olha tem coisas legais aqui Duda Muita coisa legal Gente O Instagram do Duda É pra você entrar E se divertir muito É muito interativo Cara Tem muita coisa Tem muita coisa legal Cara Muita coisa legal Ó Ó o Garfinho 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 Tem 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 Muito bom Pode errar Ó São Taizai Ó aqui você com Briggs Você com Briggs E com Hércules Ah não lembrava Legal Muito legal né Ó O Briggs é muito engraçado Ah tem uma sátira ali O Capitão América Aqui embaixo Antes do Briggs Antes do Briggs O que tá havendo Quem é o pai dessa criança Eu faço o Will Que é o tenente No meio do Ó esqueci agora Meu Deus É antes Ah aqui ó O foguete Tenente Patriota e Tobi É esse? Isso Como é que é o nome dele? É Tenente Patriota É isso né? Isso É uma sátira O Capitão América É muito legal Ah que legal É tipo daquele Da Sociedade da Virtude É tipo da Sociedade da Virtude Ah muito legal É a Sociedade da Virtude É do Porta dos Fundos né O Yankee que produziu Não sei se você sabe Exatamente É uma sátira O Capitão América E é muito doido gente Tem palavrão É muito engraçado É Vamos soltar Vamos ver aqui Vamos ver esse trechinho aí pra vocês Tobi Você precisa me soltar Está me entendendo? Tem que me soltar Não posso morrer assim Como é que eu vou fazer isso? Você nunca viu isso em nenhum filme Você tem que quebrar a sua mão Ou o seu bracinho Em algum lugar cara É fácil Eu faria se não fosse tão musculoso desse jeito Toda essa carne malhada em volta dos meus ossos Não permitiria a Tobi Esse corpo esculpido por Deus E pelos anabolizantes Também criados por Deus Só uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo Eu? Vamos Tobi Força! Vai Tobi Você consegue! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Caaaaaah! Ele é sensacional Muito bem Tobi Agora pode me salvar Me salve! Ah! 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 Oh! Que nojo! Que coisa nojenta! Dá pra sentir o ossinho soltando Tobi Você precisa me soltar Está me entendendo? Tem que me soltar Não posso morrer Cara, isso é muito bom Dá pra sentir o ossinho me soltar Eu sou te batendo Isso! Aí ele vai quebrar o braço Pra tentar ajudar ele Tem que deslocar É a maldade que ele faz com esse todo Muito legal Galera Aqui Duda Você pequenininho Duda Aqui Temos o Dudinha Onde? Peraí Deixa eu ver Pra mim ainda está na imagem do É o Dudinha É Agora voltou Voltou, voltou Normal de live galera Temos aqui Duda Uma foto sua De blusa listradinha E No dia de televisão Um slide de foto sua aqui É a tu? É a Dudinha Com certeza Lá no interior de São Paulo Perto de Pindamanha Gaba Viu? Eu poderia falar essa palavra sim Porque eu morei em São José dos Campos Muitos anos E Minha infância toda Foi no interior de São Paulo E essa foto é lá Diretamente de São José dos Campos Que legal Cara, que legal É isso aí galera Vamos ver agora o Dudinho Quando era pequenininho Vamos lá ver Oh meu Deus Ah que pena que eu estou vendo O sabor das massas Das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder soltar Vou fazer igual o remoto Quer que eu dê um refresh? É Olha o Heber falou Muito estiloso o Duda Ai que legal Cara Que legal Cara Fuxicamos bastante A vida do Duda Tem muita coisa Pra fuxicar Mas seria uma outra live Só pra isso De tanta história Que esse cara tem na vida Exatamente Exatamente Seria uma live Só pra Muitas emoções hein Duda A gente vê cada coisa no Instagram Que a gente não vê né Deixa boa a live Sim Sim Eu mesmo não lembro Eu mesmo não lembro de muita coisa aí Muito bom Galera Esse foi o quadro Fuxicando a vida do Duda Agora Agora me disseram Me disseram Duda Que você é um exímio Desenhista Assim De Monet pra cima De Picasso pra cima Ou seja Você é Picasso das Galáxias Desenhando Picasso das Galáxias Já fui Já fui mais É igual a canção Sabe Igual a música Eu acho que eu deveria ter praticado mais Mas Cara A dublagem toma o tempo da gente Praticamente inteiro né E quando você dirige dublagem O Fred sabe disso Metade do dia a gente tá dirigindo Outra metade a gente tá dublando Então É difícil se dedicar a outra coisa Mas Eu gostava muito de desenhar Tem até muita coisa guardada lá na casa da minha mãe Desenhei muito Mas Tô enferrujado Confesso que tô enferrujado É muito É muito isso né cara A gente fica Fica meio Meio que enferrujado Não adianta É Não adianta Não adianta E a A dublagem Principalmente agora Que a gente tá trabalhando de casa né Parece que Parece não Quando você trabalhava presencialmente Que eu trabalho presencialmente ainda Mas Na época do presencial Você não conseguia fazer todos os horários Por conta do deslocamento né Uma casa de dublagem pra outra Hoje em dia você sai de uma conexão e entra em outra Você pode fazer horários seguidos Você pode sair de uma conexão às 15 e tá às 15 em outra casa Porque é só acessar um link e entrar Tá no outro Então agora Você acaba acumulando vários horários Quando você vê Você trabalhou a manhã inteira e a tarde toda E o começo da noite vai até 9, 10 da noite Ontem eu terminei 10 e 10 e 40 da noite Eu terminei de dirigir Caraca Brabo Brabo pra caramba né Duda Você já chegou atrasado alguma vez Do seu banheiro pro seu estúdio Você pegou algum engarrafamento Já aconteceu de estar gravando E de manhã Que é a hora do número 2 Logo depois do café Já aconteceu Me dá licença só um minutinho Vazar um peidinho assim Ai que mico Puta que pariu Eu vou ali resolver só um negócio Que loucura Olha o Willen no chat Olha o Willen no chat Acabei de falar de você Acabei de falar de você como sempre O Willen é um fofo né Fala o Willen O Willen tá prometido aqui a live com a gente Ele tá prometido Ele tá prometido Era assistir Tava falando o Willen Que a gente mostrou um pedacinho do Tenente Patriota E o Toby E o Toby né É porque eu falava mais Toby Dois irmãos Uma jornada fantástica Olha a galera desenterrando Duda Você tá com a sua caneta na mão? Tá preparado pro quadro agora? Duda já está com a caneta na mão? Vamos lá Vamos lá galera Vamos agora ao quadro Duda Monet Seguinte galera Gartic Battle Gartic Battle É um jogo maravilhoso Em que vão aparecer Dois tabuleiros de desenho Na frente da gente Duas tabuleiros de desenho Tabuleiro não Que eu não vou fazer comida Desenho Mas pode ser que vocês desenharem a comida Vale como tabuleiro Vai o Duda fazendo a mímica Dois tabuleiros Pra mim e pro Duda Vai aparecer O que a gente tem que desenhar Vocês não vão ver O que a gente vai desenhar Vocês vão ter que adivinhar O nosso desenho Se vocês acertarem o desenho Do Duda Eu tomo dano Se vocês acertarem o meu desenho O Duda toma dano E assim vai até a nossa barrinha De energia acabar Ou seja Você está ferrado Eu estou impressionado Com a qualidade Da linguagem De libras Que o Duda sabe exercer Além de dublar É só fechar a galera Get que veram agora Esse desenho agora Eu e o Duda Estamos na tela Estamos preparados Seguinte Vocês vão ter que digitar O que a gente está desenhando Claro que existem desenhos Vou até parar o som aqui gente Existem desenhos Que são surreais Surreais Tipo Um cara No ponto de ônibus Fazendo o sinal Com o dedo esquerdo É bizarro de desenhar isso né Duda Você não consegue desenhar isso Mas 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 a gente pode Dar aquela roubadia com o chat Ó chat É isso aqui Mas é outra coisa Então vale a brincadeira Da roubadia Não vale Duda? Vale Eu vou fazer o seguinte Por exemplo Eu Como eu fazia Na imagem em ação É Se for Obviamente Uma palavra composta Uma palavra a mais Eu vou colocar os tracinhos Por exemplo É Coqueiro que dá copo Então eu vou colocar Um Dois Três Quatro Coqueiro que São quatro palavras Pode ser Pode Pode Eu deixo Eu deixo Eu deixo Eu deixo Eu deixo Total Então beleza Pode soltar Galera Valendo Chat Eu tenho que sair daqui Não Você faz tudo aí Não Não Relaxa Você só vai desenhar Só vai desenhar Chat É o seguinte É o seguinte Senta O dedo E tenta adivinhar O que a gente vai desenhar A partir de agora Valendo Ó Galera Isso aqui Isso aqui Não apareceu nada Para mim Não apareceu nada Para você desenhar Então peraí 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 Eu vou te dar de novo o link aqui E você entra Peraí Peraí Vamos cancelar a rodada Não valeu Cancelando a rodada Peraí Cancelando a rodada Vou te dar o link aqui Você entra de novo Duda No link Mandou agora Vou mandar agora Peraí Peraí Duda Pronto Clica aí Beleza Fecha a janela E entra Agora sim Estou te vendo Está me vendo? Estou vendo a tua foto Na verdade Show de bola Minha foto é sua Porque eu não consigo colocar câmera Porque ele não dedica duas câmeras No computador Que é normal Ah legal Mas em breve Teremos tecnologia para isso Maravilha Galera Valendo o desenho Foi Apareceu para tudo Daí? Está de boa? Sim Sim Beleza Galera Isso aqui Pode Pode Deve desenhar Deve desenhar Ó galera Por favor Escreve Tá galera Ó Ó Faz muito barulho Olha o Duda Desenhando Cara Ele é muito artista Não vale Bora chat Bora chat Bora chat Escreve aí Escreve aí Caraca Não Não galera Não é isso não Não é isso não O meu não é não Faz muito barulho Faz muito Não Passou para a próxima Porra Isso aqui Espera aí Caraca Galera Ajuda galera Isso aqui Tá Mas pode falar Dura Não tem importância não Tá Isso aqui Conta Conta o que Galera Isso aqui Conta o que Rápido 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 Galera Não 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 Isso aqui Conta o que Galera Não 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 Caraca Tá Ah Isso aqui É mole Galera Esse é fácil Isso aqui É fácil Você usa Você usa Para pagar Conta Eu não sei desenhar Isso Você usa para pagar Conta Galera Isso aqui Não Ai caralho Tomei Boa Duda Sacanagem Galera Isso aqui Usou para pagar Conta Para de acertar O do Duda Caramba Vai Boa Boa Acertaram 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 Bora galera Bora Caraca Isso aqui Isso aqui é uma parede Tá galera Olha eu dando dica Aí aqui no meio Tem uma parada Sinistrona Não pensem em maldade Cara o Duda desenha muito O que acontece com a parede Aqui no meio Galera O que acontece com a parede Não 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 Rápido galera O que acontece com a parede Boa time Boa Boa Bora Bora Ah isso aqui Vocês pô Vocês chapam um coco Direto com isso aqui Só que só está escrito Errado Tá galera É com É com o C Duda pode falar Tá Duda Ah tá Eu ainda fico com a liga Para fora Ficando Uma criança É um tipo de bebida É um tipo de bebida Isso aqui galera Tipo de bebida Só que é com o C Galera Chapa direto Quase 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 Porra Caraca Não Ah isso aqui é mole Isso aqui é mole Olha 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 Isso aqui é mole Cara eu não sei desenhar porra nenhuma na minha vida É um bicho Que tem mó Mas é uma ave tá gente Isso aqui Ok brincadeira de criança Porra acertaram Duda Acertaram Olha lá Pô esse eu adoro Isso aqui é uma ave tá galera Que tem mó negoção aqui Ai tô ferrado Eu tô ferrado Duda Não Não É quase isso Não A dica é Game of Thrones Ih caraca Ó isso aqui Boa Aê Aê Ó Esse é fácil Esse é pra acertar agora Tá Esse aqui tá memória Esse aqui é a galera Pra ficar Cara tomei Tomei Aqui a pessoa fica atrás Pra poder te passar a cena de alguma coisa Com a mãozinha aqui ó Que que é isso aqui Isso aqui é o que Isso aqui Isso aqui Isso aqui em volta Boa 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 Ih Duda Ah isso aqui é bonitinho Gente isso não é um peru não É uma É uma torneira Isso aqui se eu desenhar bonito Eu vou virar Eu vou virar sinistrão Ó Três palavras ó Isso aqui a mulher usa muito A mulher usa muito isso aqui galera É em um lado aqui A mulher usa muito isso aqui galera Só que Eu já sei qual é o teu Já sabe qual é o teu Quase 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 Só que tem que Tem que respeitar Boa Boa Ó Isso aqui é o que a pessoa faz O Duda tá fazendo dele Já sabe qual é o meu Vamos lá Vambora 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 Galera tá participando O que que é o odioso Ups Tá todo mundo participando aí Bora Ups Anota Boa Milo também tá participando Bem vindo Milo Tamo junto hein Ó Isso aqui é uma boca 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 Isso aqui é uma boca Sei lá Aí aqui é uma vela O que que você faz com a vela pra apagar Ela vai apagar Ela vai apagar Você É uma especialidade de médico hein Boa Acertaram 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 Boa Isso aqui é um animal É um animal Se eu falar eu vou dar muita dica Mas é um animal Tá Ok É um animal É um animal galera As estações É um animal feminino Não tem pintinho Porra Duda Porra Duda Caracoles Esse é foda Esse é difícil Joga a dica Joga É quase isso É quase isso Carol É quase isso Não Não É quase isso É o feminino É o feminino É o feminino Fala Duda Dá dica Não tem importância não É Uma palavra Já era Já era Ó Aqui galera Isso aqui Ah isso aqui é mole Você bota água dentro Pronto Resolveu Pronto Vou desenhar mais nada Porque aqui eu sou mais monê Que o Que o Puta merda Meu bandido parece até o Zacarioca Caraca Caraca Tá Oh boa Ó Isso aqui é um lugar É um lugar É um lugar Que vende a opção de coisa Tá galera Ó Que vende Pera aí Vende isso Vende isso É um lugar Que vende essas coisas Tá O pessoal compra Coisa de escola Boa Chat Boa Ó Outra Eu não consigo fazer uma Quase que falou Eu não consigo fazer uma Gaita Quase que falou Moleza Ó Isso aqui é um bicho também Tá galera Isso aqui é um bicho Só que ele é cheio de negócio Cheio de negócio Será que eu Não Ela é toda pintada por dentro Calma aí É toda pintada Porque confundiu os bichos Pera aí Puta merda É um ato Gente O ato de É um ato Bora chat Bora chat Não Quase 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 esse bicho aí Boa Boa Uh Tá indo em Duda Tá indo em Duda Pera aí É uma profissão Tá galera Eu também Então vai Aproveita Duda Tem que jogar a dica Duda Tem que jogar a dica É uma profissão Tá É uma profissão Isso aqui É uma parada profissão Tá O Duda Tá com a canetinha Tá galera Ah isso aqui Você bota Bota na fogueira Eu tenho que desenhar Isso aqui rápido Bota na fogueira E é uma profissão Tá galera Isso aqui Rápido Boa Boa chat Isso aqui também É um outro animal A bebida É um outro animal Eu não sei desenhar animal E tem garrinhas Tem garrinhas Olha o meu animal Olha o meu animal Eu sou Eu sou É um chipacabra É um chipacabra Para Duda O Duda é debochadão Se acertarem O meu gato Eu vou falar Que vocês são sinistros Aí acertaram É um gato É um gato Isso aqui É quase isso Tá galera É quase isso Que eu vou desenhar Aqui Mas só que Quando você Quando você Vai Vai casar Aí você Dedica a pessoa E manda Para a pessoa Você manda Boa Isso aqui É mole Chat Isso aqui Eu vou desenhar Em preto e branco Tô chegando em Duda É um lugar É um lugar Que tem peixe Aí galera O que é isso aqui Pronto Matei Matei Dois Três palavras Ah moleque Caraca Isso aqui é sinistro Brasil Vamos lá Isso aqui é uma pessoa Minha pessoa Muito engraçada Olha lá Três pauzinhos Isso aqui é uma pessoa Gente É um Que ela tem Caraca Duda Mandou Isso é uma pessoa Que tem uma barraquinha E tem uma porção De coisa aqui Tem doce Tem bala Tem cachorro quente Tem pizza É uma profissão também Boa Boa Ih Vou chegar em Duda Isso aqui galera Ó Isso aqui é mole Ó Isso aqui é mole É o que o Duda Tá fazendo agora É um objeto É um objeto É um objeto Que o Duda Tá fazendo agora Vou desenhar de novo Aqui embaixo Tá Ok Gente não é a pessoa É isso Ó Aí isso aqui faz assim É um objeto Objeto que faz isso Quase 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 Bora Rocky Bora Ivan Bora Vitor Bora Thiago Ups Boa acertaram Aí você pode usar combo ali Duda Tá vendo Usar combo ali Ó Ali em cima Usa o combo Ali clica ali no combo Tá vendo Ali em cima de você Tá É um ato gente Ó Aê Tem que eu uso combo Aê Tu me congelou Ah é É Isso é maldade Duda Pô Você mandou usar É Tem que usar Quando deixa as barrigas Me congelou Voltei Isso aqui é o que eu vou te Dividir hein Tá Isso aqui Vou dividir as palavras Isso aqui é uma pessoa É o Duda Porque ele me congelou Puta merda Esse aqui sou eu Eu ia desenhar uma Não posso falar Ih eu tô com o peitinho Vou desenhar Ah não posso Caraca Isso aqui é de comer galera Isso aqui é de comer Ó Isso aqui é de comer tá É de comer E tem peixe dentro Ele é composto Tá galera Tem peixe dentro Tem peixe dentro Bora 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 time Bora time Confio hein Confio hein Ó gente Boa acertaram Ó Em todos os países Objeto Cada país tem o seu É Isso aqui é uma ação Tá galera Isso aqui é uma ação É uma ação Tá Isso aqui é uma ação Aí você pega isso aqui Esse objeto aqui E É isso aqui ó É uma ação Tá Uma bunduda Uma bunduda Moeda dólar Cortar Quase é quase isso É quase isso É quase isso É quase isso Minha boca Isso mais Olho E é isso aqui galera É isso aqui ó Da pessoa Galera dá time out Dá time out Pode dar time out Time out Tá no mint Time out no mini Vai Foi mal Foi mal Que você não veio com essas palhaçadas não Sai daê Teu bostinha Vamos lá Isso aqui é de dormir Isso aqui é de dormir Isso aqui é de dormir Ó Isso aqui é de dormir Isso aqui é de dormir Isso aqui é de dormir Aê Isso aqui é de dormir Tá Boa time Vou dividir hein Vou dividir Ih tu vai ganhar Não sei Isso aqui é um animal também E vocês vão saber agora O que que animal faz Que animal é esse Eu não sei fazer isso Olha o animal aqui É um animal É um animal Boa Ó Tá Tô quase ganhando hein Duda Isso aqui Vai ganhar Não sei Não sei Não sei Vamos lá E os dois E os dois É É É É É um É um É um É um É um evento É um evento Boa Falta pouco Falta pouco hein Caraca Vamos lá Duas palavras Ó gente A primeira aqui Boa Opa Ganhei Ganhou né Não Tu ganhou Duda Caraca A Duda ganhou Cara Olha que legal Vem a Vem a pontuação É Vem o hang Muito legal Olha só Ó O Vitor acertou 4 4 pontos Filho do Ganso Acertou 3 Priscila acertou 3 Felipe Carioca 3 Print acertou 2 Comigo ficou Rottweiler acertou 7 Felipe Carioca 4 Ups acertou 3 Cara Muito bom Muito bom Não tá não O som do Duda tá bom Cara Tá bom pra caramba Deixa eu aumentar mais aqui Pronto Dei mais um gás no som do Duda Que maneiro Esse foi incrível hein Foi hein Mais uma partida Bora Próxima partida agora Vamos ver o que vai Ralli 1 de 3 Deixa eu diminuir o tempo Pera aí Vou botar Será que dá pra fazer um xixi Enquanto isso Dá Duda vai dar uma mijada O Capitão América vai mijar galera Eu não vou levar Vou deixar a ponta Ele não vira barulho O Duda vai dar uma mijada agora galera Galera Pra quem vocês não Pra que vocês que chegaram agora Seguinte Seguinte Vocês que chegaram agora Tá rolando agora O Fredcast Jogando conversa fora Com o dublador Duda Espinosa Anos incríveis Obrigado você tá aqui cara Claro que eu convido Tamo junto cara Tô bem Eu sabia que tava reconhecendo Essa voz É o Duda Espinosa Nosso grande dublador aí Capitão América Garfinho Ricardo E várias outras coisas aí Eu acertei o bolinho de bacalhau Foi pesado Mas bolinho de bacalhau cara Deu até fome cara Caraca Deu até fome Bolinho de bacalhau cara Esse bolinho de bacalhau Deu fome Anos incríveis Tamo junto Claro que você vai tá com a gente aí Nas próximas lives Brincando e se divertindo Fato 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 Fala Guilherme Almeida 25 Tamo junto Salve pra você também galera Temos 3.563 telespectadores agora Nesse podcast Que a gente se diverte muito Tu e o Joga Como é que você tá cara Boa noite Tamo junto Galera Quem não tá aqui Vitor também tem que ganhar Aproveita Dá aquele sub Pra ajudar o streamer Que foi papai agora Tem que comprar muita fralda Aproveita Que eu tô aqui pra fazer Entretenimento pra vocês Fazer isso tudo acontecer Essa brincadeira maravilhosa E vocês podem participar também O quadro Fuxicando da Vida Foi top O pessoal adorou né Fuxicando da Vida do Duda Foi maravilhoso cara Parabéns Obrigado Roti Vamos Faltam mais duas rodadas agora Diminuir o tempo Duda Diminuir o tempo tá Pra gente Ter mais velocidade Vamos lá Próxima rodada agora Próxima rodada agora Pode ir Duda já tá puxando A balinha de gengibre Pra beber uma água Aqui tá me dando Uma fome absurda Não fala Não fala Olha Posso fazer propaganda? Pode Torcida Torcida de pastel de queijo Que eu adoro Bala japonesa Que é que eu tô chupando agora Que é toda de caramelo Que é uma delícia Caraca Isso deve ser bom hein Caraca Tem chocolate Branco Que eu adoro Pô Aí ó A balinha de caramelo Eu trouxe o meu O meu Olha Esse aqui é um Torcida de Ah Esse aqui é Costelinha com limão Meu Deus Ah E tem homenagem ao Manolo Ah O Skittos Manolo adora Skittos Adora Adora Manolo Duda já é um gamer O cara que senta pra jogar com a gente Com várias comidas do lado O cara é gamer Exatamente Ó o Ups Falou que parece lanchinho da escola Que linda essa bala hein Olha que bonita Cara que linda essa bala Deixa eu botar Deixa eu dar o zoom É um açúcar É um açúcar É É Derretido Sabe aquela balinha Que o mato de pirulito Que o cara vendia na rua Sei 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 Só que ela é Na cor do açúcar mesmo Caraca que maneiro É só isso Que maneiro É uma bala de açúcar Parece um ouro né Aham Parece um É bem bonitinho Bonitinho cara Parece vidro Isso Pra quem quiser comprar Aham Não sei onde vende Não sei onde vende Aonde vende Não no Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Eu comprei numa loja Chamada Daiso Lá no Rio Sul Mas tem em São Paulo Também essa loja Daiso Cara deu até água na boca Eu tô cheio de fome Tô cheio de fome São Paulo É o horário É o horário Eu tô disfarçando Eu tô disfarçando Eu não consegui jantar Vamo nós Vambora Galera 1 a 0 pro duo da Gartic Battle Pra quem não chegou agora Vocês tem que escrever Tentar adivinhar o que a gente tá desenhando Vambora pra segunda rodada Puxou round 1 de 3 Posta na rodada Foi time Vamo lá Bora Foi Pum Valendo Galera É o seguinte Isso aqui É muito divertido Isso aqui é uma profissão Que o cara tem também Que ele ajuda as pessoas a Vou falar Guardar o carro Galera É Se usa pra Pra lavar a louça Porra É a pessoa É a pessoa Aqui galera Tá A pessoa Puta merda Ah galera Que ajuda a guardar o carro Galera Que ajuda a guardar o carro Champanhe Detergente Esponja Vim Tá quase lá Eita Ferro Bora Bora Não 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 Acertaram Acertaram Dura acertou Boa Dura Me dona Galera Isso aqui é um signo Uma palavra Quando eu boto assim É porque é uma palavra Deixa eu virar mais pra cá Isso aqui é um signo Vocês vão entender Que bicho é esse Agora é um signo Galera Vou dividir Isso aqui é um signo Tá Boa Isso aqui é muito cuti-cuti Vocês usam pra dormir Usam pra dormir Bota a cabecinha pra dormir Porra Eu não sei desenhar um Fala Duda Eu não sei desenhar um Um carro Não sei desenhar um trator Não sei desenhar um trator Galera Fácil Eu não sei desenhar um trator Eu não sei desenhar um trator Desculpa Eu falei É isso aqui É isso aqui Galera Isso aqui Usa muito no quartel Isso aqui É isso aqui Bora galera Gente Tem sempre nas caixas Boa Puts Errou Isso aqui É um campo Tá É um campo Só que é composto Tá galera É composto Botei no meio Ignora o do meio Porque eu não sou Gredor do futebol Ignora o meio Só que ele é de outro país Tá Vou botar aqui o país que é Olha aí galera Agora pro frio Algumas casas tem É um esporte Boa Boa Aê Aê Maravilhoso gente Isso aqui é mole Esse também é mole Isso aqui tem na minha carteira Na minha carteira de De habilitação Olha Que que sou eu Olha aqui O que que é isso aqui galera Aê Ô caraca Duda Tô meio combo agora Quase É quase isso É quase isso É quase isso Dark Nespier Pode dar um time out aí Pode dar Valeu Tamo junto Uma palavra Quadro Espelho Retrato Não quase É Puta merda Ah isso aqui é mole galera Isso aqui é mole Isso aqui é mole Isso aqui é mole É uma mão É uma mão É uma mão Isso aqui ó É o que eu vou ver Olha a minha mão Duda Caracolos É o Wolverine Isso aqui é É a mão O que que essa mão tem Que que é boa Ó Isso aqui galera É um passarinho É um passarinho bonitinho Tem um biquíni Gente ó Gente ó Acontece Um acidente É um passarinho Tá galera Boa palavra Boa time Boa time Caracolos Caraca Cara isso aqui não vou fazer galera Isso aqui Ah moleza hein gente Ó pra acertar de primeira Fred Fred passou por isso Há pouco tempo O que Para Duda Isso aqui gente Ó Marca Marca de Marca de café Ai não dá Olha aí ó Produto que compra no mercado Três palavras Galera Isso aqui é um bichinho É um bichinho É um bichinho Tá Conhecido É um bichinho É dentucinho É um bichinho dentucinho Conhecido ó Vem na lata de ferro Que come nóis Que é isso Pra fazer Aê galera Vamos lá Aproveitando então aqui ó É pra comer Boa Não é pra ver Ó Não é pra ver É pra comer Já dei uma dica boa Galera Isso aqui é artista Não é pra ver É pra comer Aê Ó Um sol Aí Tem uma pessoa aqui ó Tem uma pessoa aqui Tá Vou dividir Uma palavra Aí aqui Fica o negócio da pessoa É O negócio da pessoa Boa time Ah isso aqui é mole galera O que que é isso aqui ó Mais O que que é isso aí O que que é isso aí O que que é isso que eu fiz Ó Uma fruta O que que é isso que eu fiz assim Quase Boa time Mais Ó Isso aqui é uma É uma panela Uma panela Gente fácil hein Você bota muitos grãos É uma comida É um tipo de comida tá Pode acertar Ai tu pode usar o combo Tem nas fazendas hein Entrada das fazendas Tu pode usar o combo hein Duda Opa Aê Galera Ó Ó Ó Ó Ó Ó Coletivo de peixe tá Coletivo de peixe tá Muito fácil Usa o combo em mim Duda Tu pode usar o combo em mim Tem ali ó Calma Vou Pra você chegar Já tá chegando perto de mim Ah Duda Por que que eu fui falar isso cara Ó gente Lugar onde O carro forte vai Pra deixar o negócio lá Boa Boa Ah galera isso aqui é mole Isso aqui que você usa o dia inteiro Uts Fácil hein Vocês tão usando pra falar pra gente agora Pra escrever no chat isso aqui Boa Profissão Não é o que a gente tá usando agora Profissão galera Não é o que vocês tão pensando Profissão galera Profissão galera Pra pessoa realmente Que tá Sem poder Isso aqui ó É uma É um esporte galera É um esporte galera É um esporte galera Ó profissão Isso aqui é um esporte Quase 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 Boa Ah Ah Uma pessoa Uma profissão hein Uma pessoa Pronto Aí ó Profissão hein Aqui galera Aê Galera isso aqui é um natal Um natal Ó Fácil Barbudo Barbudo Momento atual ó Boa Momento de hoje Que tá rolando agora No mundo Aí Ai porra Duda Caraca Dois de treino Duda Porra Vem cá Como é que foi Como é que foi Charles Emmanuel Desenhando Foi terrível Foi terrível Foi terrível Ele falava mais do que ele Desesperado Era desesperado Eu tenho que assistir Cara Eu tenho que assistir Eu vi uma parte só Eu não vou querer nunca Competir com o Briggs O Briggs vai ser foda Não não O Briggs é Não dá Não dá Não dá É É Disputa Desculpa desleal Disputa de leal Ele é foda Ele é foda Tivemos um bebedor Tivemos um vencedor da noite Aqui Duda 2 a 0 Duda é um mesímio Monet Picasso Foi o Picasso das galáxias Isso aí Picasso das galáxias Bem legal Muito legal Quem ajudou aí foi o Joe M. Duat com 9 pontos Canalo com 8 pontos Victor com 5 pontos O Joe também me ajudou O Joe joga nos dois times Hein Duda Ó Ah é Ele tá nos dois times É Eu tenho uns amigos assim Que jogam nos dois times Muito bom cara Finalizar Aí o vencedor foi Finalzinho Duda Como é que é Olha lá Olha como é que é bonitinho Me deixa preto e branco Cara Sacanagem isso E alá Cheio de zoeira Cara Cheio de zoeira Que legal Maneiro Maneiríssimo Maneiro 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 Galera Estamos chegando ao final Da nossa brincadeira Pra finalizar agora Pra finalizar bonitamente Nós temos hora O Duda tem hora também Vai trabalhar amanhã cedo Vamos agora Ao nosso mago O nosso O cara que adivinha tudo Da vida da gente Chegou a hora de adivinhar O que que se passa Na cabeça do Duda Espinosa Qual o personagem Qual a celebridade Qual o ator Que ele está pensando E nada mais Nada menos Do que o nosso querido O nosso mago Aknator Aknator Agora vai dar aplauso Pra Aknator Galera O Aknator É demais Duda Mole Só que tem uma coisa Se o chat acertar Você vai ter que falar E aponto pro chat Beleza Mas o Aknator Tá aqui Se o Aknator acertar Antes do chat Você que ganha ponto Valeu Essa pra fechar Com chave de ouro Vamos lá Duda Você pensa numa celebridade Num personagem Num ator famoso Sei lá Pode ser de desenho Anime Filme Ou qualquer coisa Da sua vida Mas tem que ser Uma pessoa famosa Um personagem famoso Beleza? Você vai pensar Você vai pensar E o Aknator Vai perguntar E essa pergunta Eu vou passar pra você E você vai responder Realmente se é Ou não é A característica do personagem Que você tá pensando Se o chat acertar Ponto pro chat Show de bola? Show de bola Eu não digo o que é Por enquanto, né? Não Você só vai pensar O Aknator vai adivinhar Ou o chat Pensou? Beleza Então vamos lá Pense em um personagem real Ou fictício E vou tentar adivinhar Quem é Com vocês O nosso mago da noite Seria muito bom Fazer esse quadro Com o Márcio Simões Maravilhoso Ia ser muito bom, né? Vamos lá, chat Ainda não começou Quando eu estar Tá aqui Valendo o ringue Sirene tocou Aknator acabou de perguntar Duda Espinosa O seu personagem Mora no Brasil? Morou Morou no Brasil? E agora? Morou Não, ele não mora Então morou Então ele não mora Não Não Então beleza Seu personagem faz parte De um desenho Japonês Não É o Neymar? Não Capitão América? Não Não, beleza Vamos lá Não O seu personagem É uma mulher Duda Espinosa? Não Também não é uma mulher Olha só Também não é uma mulher Beleza O seu personagem Deixa eu fechar aqui Tá cheio de propaganda Pera aí O seu personagem Ele é real? Sim Sim O personagem é sim Pernalonga Miguel Falabella Não Muito bom isso Né cara Miguel Falabella O chat é muito engraçado O chat é muito engraçado Deixa eu trazer só mais a tela pra cá Galera Só um segundo Vou trazer mais o Akinator Pra cá Pra tela pra vocês A gente ter mais a Akinator na Terra E sair a propaganda Ao ver É assim mesmo A gente tem Coisas a acontecer Beleza O seu personagem Vive da música Duda Não Não Mandaram aqui Jean Wyllys Faustão Não O seu personagem É um ator Não Não é um ator Não Beleza O seu personagem É brasileiro Já perguntou isso já Sim Nascido em São Cristóvão Sim É brasileiro Beleza O seu personagem Ficou famoso fazendo vídeos Não Não Beleza O seu personagem É famoso pelo futebol Não Não Nuno Léo Maia Romário Ronaldo Não Não O seu personagem Faz parte de Plants vs Zombies Não 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 faz Vamos lá O seu personagem Tem mais de 24 anos Duda Muito mais Sim Mais de 24 anos O seu personagem Faz parte de Jiraya Não Não O Duda deve ter pensado No vizinho dele O pipoqueiro Vamos lá O seu personagem É patrocinado pela Nike Não Beleza Vamos lá Estamos chegando lá O seu personagem Faz participação Na praça nossa Não Não Tá viajando Eu acho que o Akinator Não tá muito puro de não O seu personagem Te conhece Duda Não Infelizmente não Não Abusando esse Akinator Nem te conhece Te conhece Não Não O seu personagem É feito de metal Não Não Nossa Agora eu tô curioso O chat não tá acertando Nem o Akinator O seu personagem Já morreu na vida real Já Sim Estamos chegando perto O chat Silvio Santos Já não é Orlando Drummond O chat chutou aqui Hein Não O seu personagem Tá ligado a esportes Não 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 Beleza O seu personagem É vendido Não 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 Sei lá se é O seu personagem É debochado Desbocado Desbocado Não Não Olha ele tá perdido Seu personagem Tá morto Há mais de 20 anos Muito mais Olha só Outro Tá horrível Akinator O cara diz que o personagem É real E ele pergunta Se faz parte do Jiraya O seu personagem Mas não tá morto Há mais de 20 anos Morto há mais de 20 anos Sim 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 Beleza Sim Beleza Seu personagem Tem bonde Não Chacrinha Ayrton Senna Não 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 tem bonde Vamo lá Seu personagem É um Kwame Que que é Kwame gente Não Não deve ser não Kwame É um É um anos masculino É um Kwame Ou então É um anos que te ama Isso Kwame O seu personagem Faz parte de Arkcraft Ark Arkcraft Não sei o que que é isso Não Arkcraft Acho que é um jogo Né Que tem aqueles Bichinhos lá Que é tipo uns Uns Como é que é o nome Igual o Shrek É um Um ogros Né Não 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 Seu personagem Faz parte da Prova de amor De prova de amor Não Não Que o Bill Mandou um dúvida Coraçãozinho Santos Dumont Não Tá chegando Tá indo Tá indo Ó Não Ele falou assim Santos Dumont Inventou Eu acho que é assim Não é o Santos Dumont Continuar Sim Sim Então vamo lá Continuar Seu personagem Perdeu um braço Não Não Vamo lá Vamos lá Vamos lá Dom Pedro II Machado de Assis Ronaldo Opa Alguém acertou Alguém acertou Machado de Assis Dom Pedro II Dom Pedro II Matheus Gui Ah moleque Parabéns Matheus Gui Caraca Eu não sabia Que o Matheus Gui Tava dentro Da sua cabeça Duda Que impressionado Que eu fiquei Então não foi Não foi O Não foi O Aquinator Que descobriu Não foi O Aquinator O Aquinator Deu mole Não foi dessa vez Aquinator Eu dei dicas aí Que já tava morto Há muito tempo Nasceu Em São Cristóvão Porque Dom Pedro II Era brasileiro Né É O pai nasceu Em Portugal Mas o filho Dom Pedro II Nasceu em São Cristóvão E eu adoro A história de Dom Pedro II E me identifico muito Adoraria ter conhecido Dom Pedro II Acho até que eu conheci Em outras vidas Mas nessa Essa não deu Legal Legal Essa ligação Legal Adoro 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 Muito legal Matheus Gui Matheus Gui Conseguiu Galera Incrivelmente Esse quadro Infelizmente Hoje ele não deu dentro É a primeira vez Que eu vejo Ele não dá dentro Ele sempre dá dentro Aqui Mas também Eu fui Lá longe Eu fui Lá pro Passadão Ele vai descobrir De repente Mais rápido Uma coisa Mais atual Será que ele vai descobrir Será que ele vai descobrir É Fiquei na dúvida Seu personagem Nasceu no mesmo país Que você Vamos lá Sim Não Sim Nasceu no Brasil Sim Seu personagem Foi presidente De um país Sim Sim Será que ele vai acertar agora Seu personagem Ressuscitou Não Não Vamos ver se ele vai acertar Seu personagem Namora uma youtuber Não Não Participou De uma revolução Várias Várias Sim Sim Acho que ele vai acertar Agora Seu personagem Suicidou-se Não Ele ia falar Getúlio Vargas Não Tentou Possui barba Sim Sim Vamos ver Seu personagem Já foi presidente Sim Oh Akinator Todo bobo Tá fácil A cara da Akinator Seu personagem Tem três irmãos Não Não Seu personagem É um militar Ele faz parte de Tyler Perry's Young Dylan Não Não Foi longe Definitivamente É gaúcho Não Getúlio Vargas Ele tá achando que é Getúlio Tô achando Ele vai chutar de novo É europeu Não Não Ele nunca vai descobrir Nunca Nordestino Vamos lá Não 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 Akinator Tomando uma sua Faz parte do Nerd Hits Não Seu personagem Andava Anda a cavalo Olha Sim Olha Olha Faz parte de um reino Sim Sim Família real Pertence à família real Sim Vamos ver Se não for o segundo Já veio ao Brasil Sim Sim Ele é do Brasil Ele vai errar de novo Ah ele vai errar de novo Dom Pedro Entrou e errou por um Dom Pedro I Ele botou primeiro Porque Dom Pedro I Era português Ele veio ao Brasil Adolescente Ele veio pra cá Se colocasse não Acho que ele ia acertar O Dom Pedro II Nessa aí Pode ser Pode ser Mas ele foi pro filho Ele foi pro primeiro Foi o segundo imperador O primeiro foi Dom João VI Depois foi pro Dom Pedro I E terminou com o Dom Pedro II Infelizmente Isabel Não chegou ao trono Errou por um Dom Por um Dom Exatamente Por um Dom Legal Pô mas E o que Você pode desafiar ele Fica mais difícil Fica mais difícil Fica mais difícil Galera O pessoal do Stato Acertou antes Acertou Galera acertou Miguel acertou Parabéns Miguel Galera esse foi mais um Fredcast aqui Fred mais carinhas Jogando conversa fora Com o nosso querido Dublador O cara é locutor Dublador Maria Gabriela Duda manda um abraço pra galera Fala nas redes sociais Mod já bota as redes sociais dele aí Tá no chat por favor Enquanto o Duda vai falando da vida dele Vai fazendo jabá dele Bonitinho das séries que ele tá fazendo agora Galera Muito obrigado Obrigado Fred pelo carinho Vocês que foram incríveis Eu amei fazer essa live super diferente Né Tá aqui com vocês Com esses jogos incríveis Adorei Lembrar de imagem e ação Que era um jogo que eu Eu brincava muito com meus amigos Com a minha família Quem quiser me seguir Eu tenho o Facebook Mas praticamente não uso mais Agora eu tô Dedicado ao Instagram Que é Duda Espinosa Oficial Tudo junto Espinosa com E ou E S P I N O Z de Zebra A Duda Espinosa Oficial Eu tô sempre postando alguma coisa nova Queria pedir novamente O Pensamento positivo de vocês Pro nosso amigo Júlio Chaves Grande dublador Talvez o Um dos maiores dubladores do Brasil De essa noite aí Pra que vocês mentalizem Façam pensamentos positivos Pela saúde do Julinho E é isso Agradecer a todos vocês Que ficaram aqui com a gente Até agora Obrigado pelo carinho Fred de novo Muitíssimo obrigado E lembrem-se Que a maior virtude de um soldado É o amor Um beijo E como diria Capitão América Vingadores Avante Também você vai falar O finito e além Esse é o É o do Briggs Esse é o Como é que é o nome dele? É o É o Wood não É o É o outro É o Buzz Lightyear Buzz Lightyear Buzz Lightyear O meu é Me carrega Bicho Bicho Duda Muito obrigado pelo carinho Obrigado O tempo todo com a gente aqui na live Brincando Se divertindo Espero que você tenha gostado O dia que você quiser Fala assim Fred quero fazer live de novo Da mesma coisa Do mesmo jeito A gente vai brincar mais Pode colar com a gente aí Maravilha Querido Obrigadão Obrigado a todos Beijo Boa semana pra vocês Obrigado Até a próxima Obrigado Fred Valeu pessoal Obrigado Duda Tamo junto Um beijo Obrigadão É nóis cara Obrigado a você Beijo Tchau Galera Essa foi mais uma live Mais um Fredcast Jogando conversa fora aqui Desafio dos roxinhas Desenho Conversa Jogo das palavras Enfim Porque aqui a gente joga E conversa E vocês se divertem E eu sempre falo galera É muito bom Fazer live com vocês E fazer coisas que vocês Possam participar Posam interagir com a gente E lembrando que a partir Das próximas lives Quem for sub do canal Vai poder entrar E bater um papo Com o nosso convidado Conversar com ele Rapidinho aqui E talvez jogar com ele Quem sabe Vambora então Cola com a gente Dona Jaque já falou Galera Cola na Mascarenhas RP Que tá rolando RP direto Tô lá direto Quem não conhece Vai lá Cidade maneiríssima Com vários eventos Várias paradas de maneira Tamo junto Cola amarradão E é isso aí galera Precisamos De pessoas lindas E maravilhosas Porque a gente vai dar Aquela raid linda De final de dia Deixa eu ver quem tá aqui Deixa eu ver quem tá aqui Vamos lá 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 Tem gente dando raid aqui Ó Ó Ó Ó Ó Galera Segue o Dudu Espinosa Quem não seguiu Foi muito mais Nela live hoje Vão ter mais convidados Já confirmados William Contaifer Rafael Estudas Vamos ter vários convidados No desafio dos bochinhas E no Fredcast E a gente vai zoar E a gente vai zoar muito ainda A gente vai se divertir Muito ainda E é isso aí Dart Walter Está em live Também Temos aqui também O Ruth Vamos lá Dart Walter Canal Canal dos Inquilíveis Também Vamos falar de nostalgia Aproveitar que você tem Uma história muito legal Com o Chaves Canal dos Inquilíveis Conheceu O nosso querido Chaves Arrebentou Então vem pro desenho Canal dos Inquilíveis Está convidado também Vamos agendar isso aí E vamos botar isso Pra rolo Vamos mandar Agora A raid Pra essa galera Maneira Pra caraca Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem que ser gente Que eu ainda não dei Vamos lá Raid pra alguém Na live Faz live na cidade Quem tá fazendo live Na cidade agora Quem tá fazendo live Na cidade agora Lopes Cai Tá ligado aí A galera que tá fazendo Live na cidade Vambora Só bora Só bora Só bora Só bora Muito boa live Quem curtiu Digita um aí Maneiro Pá caraca Aplausos pro Dudinha Tá sempre com a gente aí Obrigado pelo carinho De sempre Nerd Surdo Tá em live Galera gostou Valeu Igor Rockweiler Churru joga Rockweil Obrigado também Tá aqui na live Pessoal marcando presença aí Gosto muito Qualquer pessoa Pode entrar na RP Qualquer pessoa Cola lá Bota aí Masca RP Vai lá dentro Tamo junto Dion States Obrigado também Pelo carinho Tô ligado E vocês aqui Presta atenção Que vocês estão aqui Com a gente Coladaço Tá Tamo juntão Galera É isso aí Vamos escolher a ride Agora Conseguiu ver quem tá Lopes Cai em live Agora Capitão Javier Também tá aí Faz live Quem faz live Digita dois Galera Vamos seguir Galera Pessoal que faz live Também Pessoal que tá na batalha Pra fazer live Pra curtir Pra curtir Aí ó Ups faz live também Churru joga também Faz live Capitão Xavier Dion States Também faz live Vamos seguir Essa galera Gente Porque assim A gente se ajudando De pouquinho em pouquinho A gente vê que Que a parada Não é fácil A gente realmente Tem que Tem que ajudar E a internet Tá aí pra isso Essa pandemia A pandemia tá aí Pra poder a gente Tomar cuidado E dar atenção Pra que realmente A gente precisa Então vamos lá Vamos lá Darth Valder Parece bingo Parece bingo Bingo É um cara Bochinha Que ela ajuda Pro streamer Que precisa Tô com filhinho Agora pra criar A maioria Precisa de fralda E pra eu também Poder estar aqui Com vocês Mais vezes Beijo pra vocês Boa noite Assim me despeço Vou ir pro Rossi Que o Rossi é um cara Mais fofo que existe Também um dos caras Mais fofos que existem Na face da terra Ride indo Vinheta soltou Vai Beijo Fui